Vamos sortear algum inscrito agora pra ganhar aí, depósito no csgo.net usando, é claro, o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus no seu depósito. 3, 2, 1, oi. E o vencedor de 50 dólares no csgo.net, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito, é o... Nem fudendo, nem show, velho, nem fudendo, velho, caralho, nem fudendo, mano, nem show. Entra aí, Nen, mandei um link pra tu, coloca a câmera e os caralho aí. Saulão, olha a Doppler que eu peguei hoje, vamos ver, o inscrito acabou de mandar a Donai aqui, ó. Eita, caralho, aí, na estratégia, hein, 3 tiros, vem do Proveble Fair, é claro, 3 tiros errados. Ó, longe, longe e longe. Aí ele foi na estratégia do saulão, pá, deu-lhe o all-in, chama. Caralho, velho, tu ia ganhar ela com 2%, 2% ela já era sua. Pegou ela aí, ó, R$ 1.345, veio o float 0.01, vamos ver essa faquinha do inscrito que ele ganhou aí. Depois de tô usando o cupom SORTE, é claro, né? Olha que foda. Parabéns, meu lindo. Tá me escutando, né, hein? Alô, tô, 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 tô. Aí, Clã, se liga. Nem show na tela. E tu tem uma caixa de graça aqui, Nen, tu nem tinha visto. Bora, tem? É. Tá bom, tá ruim. Tá, tá, de grátis, né, de grátis. Vamos lá, vamos depositar aqui pro Nem Show. Nem Show, você prefere o chorinho invertido ou o chorinho real? Pô, tu que manda, Saulão. Chorinho invertido, então. Vamos lá, vamos depositar aqui, ó, cupom SORTE. Eu vou dar o chorinho invertido. Você ganhou 50 dólares, só que eu vou adiantar o seu chorinho de 30 dólares pro começo. Que isso, coisa boa. Pegou a visão, pegou a visão? Coisa boa, coisa boa. Nem entrou aqui, ó, 42 dólares. Só que o chorinho invertido é all in em alguma coisa. É all in agora já? É, do chorinho invertido. Aí se der bom, acabou. Agora, se der ruim, eu coloco mais 50 dólares. Pegou a visão? Então você vai numa, fechou, vai numa classic aí. De uns 150 doll. Essa blue steel. É, pode ser. 19%. E aquela branquinha, a Stunned? 22%. Isso aí é mais safe, eu acho. Só dá ali, só dá ali. Pode dar ali? Eu não vou dar spoiler não, viu? Porque você tá vendo na live. Então conta pra mim, Nem, vai. 1, 2, 3. Não, faltou já. Não, fala por que que você merece... Não, calma, antes de qualquer coisa. Fala por que que você merece ganhar essa classic, velho. Por quê? Eu mereço por quê? Eu estou aqui todos os dias trabalhando aqui, entendeu? Na moderação aqui e tal, analisando o chat. Ver quem tá dando flame, ver quem tá dando xingando, todo dando ban, entendeu? Então eu mereço, tô trabalhando. Hoje foi o surteado, fui eu e pô, só fé. Não, mas por que que o CSGOnet tem que te dar essa faca? O CSGOnet tá cagando por que você tá fazendo. Porque o CSGOnet, a gente acabou de depositar o cupom sorte, certo? Sim. Que é o maior cupom do CSGOnet. Sim. Porque dá 40% de bônus, depositou 30, vai 42, depositou 50, vai 80. Mentira. É 80. 70. 40% de bônus. Clica aí que vamos. É isso. Pode dar, então conta. 1, 2, 3, já. Vamos, porra. 30 dóu virou 130. Tido, o CSGO, né? Mano, rapaziada, pode ir, porra. Pode ir. Terceira faca em menos de duas semanas, porra. O bom é que o próximo vai ter um chorinho a mais, entendeu? É, exato, é, porque só gastamos 30 com o Nem. Gastamos 30 dólares, clã. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o depósito. 30 dólares. É, tem um ponto do sorteio, velho. Ó, 40 dóu depositei aí, ó. É, o Nem depositou 40 dóu, não ganhou a faca, né? Deu azar nesse depósito aqui. Mano, é azar, é azar. Aí agora a gente veio, depositou 30 dólares pra ele usando o cupom sorte, que dá 40% de bônus. Os 30 virou 42. Pegamos esses 42, chapuletamos numa faca de 127 e um clique, velho. Um clique, toma ali. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom sorte, 40% de bônus. E o Nem, por eu ter depositado na conta dele aqui no mês de janeiro, ele já tinha depositado 40. Eu depositei mais 30. Então ele tem 70 dólares de depósito no CSGO.net usando o cupom sorte no mês de janeiro. Ele vai ter 70 tickets para ganhar uma dessas skins Doppler ou das luvas. Eu vou ganhar. É, boa sorte. Eu vou ganhar a Alon ou a Butterfly, esqueça. E esqueça. Já tá gravado. Sorteio de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Valor aproximado 43 mil reais. Exclusivo pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é um ticket. Então 70 dólares, 70 tickets. Você tem uma chance boa, né? Você tem uma chance boa. E chegou a faquinha, hein? Não, o pior é que, pô, mês passado eu participei, né? Foi 200 doll. Aham. Ganhei. E, pô, o cara ganhou com 40, mano. Teve um cara que ganhou com 10, velho. 10? Eu fiquei indignado, velho. A faquinha 30 dólares virou 732 reais. Mas o nome dela, né? Tá em chinês. Vamos traduzir isso daqui? Vai traduzir? Vamos traduzir. Vamos ver o que significa essa faquinha sua, velho. Nem show, eu tenho uma frase pra você. A vida flutuante é um sonho. As pessoas estão abatidas. As garrafas vazias estão bêbadas com a chuva. Caralho, profundo, hein? O chinês tava muito triste, velho. O chinês é um lendário, pô. Ah, nessa frase aqui... Essa eu nunca tinha visto, não. Agora, vamos ver essa faquinha do Nem lá dentro del Ruego. Vamos ver, vamos ver. Churum. Oh, uma classiczinha nice demais, velho. Classiczinha, coisa boa. Tava afim de uma classic, Nem? Pô, a minha foi escamada, era uma classic, né? Eu gosto da classic. Ah, e agora só não vai ser escamado nessa daqui. Tá, tá, agora GG. E aí, guys. Então, quem quiser depositar no csgo.net, cupom sorte. Quais são os métodos de pagamento, Nem? Pix, cartão de crédito... Até buguei aqui. Mano, tá aqui uma bagunça aqui. Pix, cartão de crédito, PayPal, débito, PicPay, Bitcoin, Ethereum, Tether, que, mano... Tether é bom pra caralho. O que você quiser... Skin de csgo. Skin de csgo. Não esqueça cupom sorte. Quantos por cento de bônus? 40% de bônus. Ô, Ney, eu posso contar um negócio pra você, mano? O chat tava falando ontem, velho, que eles acham que o csgo.net bufou o meu cupom. Como o gringo gosta muito de mim, ele colocou lá no script do site que quem usa o cupom sorte tá bufado pra ganhar, velho. O chat que falou isso, não foi o que eu falei, não. É, uma conspiração do... tá aí do momento, né? csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. E se você depositar no mês de janeiro usando o cupom sorte, participa do sorteio mensal de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis no valor aproximado de 43 mil reais. O Ney vai participar, cara. De todos os depósitos do Ney, praticamente todos, né, Ney? Eu acho que só um depósito que saiu no prejuízo. O resto todos, ele saiu no lucro. Bom sorte, irmão. Esqueça tudo. csgo.net. Um tiro, apenas um tiro. 30 dólares virou uma Classic Knife de 130 dólares. Poxa, a gente tá me taxando aí, velho. Tá mó bagunça aqui em casa, é panelada. O outro vem aqui no meu quarto, meu irmão aqui, pô. Aí buga a mente, cara. Já bugou, já bugou. O importante é ser feliz. Pede pra galera deixar o like no vídeo, né? Não, pede pro seu irmão, pede pro seu irmão deixar o like. A galera obedece criança, a galera obedece criança. Tá vendo esse cara aqui? Fala com ele aí. Oi, galera. Oi. Como que você tá? Tudo. Tudo bem? Pede pra galera deixar o like. Tá bom. Deixa o like. E comenta também, fala assim, deixa o like e comenta. Deixa o like e comenta. God, 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 aí. Agora a galera vai deixar o like, velho. Agora a galera vai deixar o like. God, God, Jozinho. God, esqueça tudo, velho. Então é isso. Vamos pra próxima gameplay, naquele jeitão. Pô, vou ficar no chat só acompanhando. Vai que eu ganho de novo. Tá maluco? Você não vai ganhar outro não, nem eu vai.